Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com essa parede muito linda, que não é tecido, não é papel de parede, é TNT gente, isso mesmo. O TNT não é só para decoração de festa não, é para a gente decorar a nossa casa também. Com uma parede dessas aí que eu fiz, você gasta menos de 30 reais, já que o TNT estampado custa entre 5 e 9 reais, depende da sua região. Na minha custa 5 reais, então dá para você fazer muita coisa linda na sua casa, gastando pouquinho essa estampa maravilhosa, mas tem várias outras. Se você gostar e quer mais vídeos assim, já curta o vídeo e comente. Comece colocando na sua parede uma fita dupla face, pode ser a larga, pode ser a mais fininha, tá? De cima até embaixo, um espaço aí de mais ou menos 50 centímetros. Vejam que eu coloquei até embaixo no rodapé. Agora, gente, vamos tirar essa película e deixar só a fita dupla face. A minha é transparente, melhor ainda, se você encontrar transparente é melhor, aquelas brancas às vezes ficam marcas. E agora vamos aplicar o nosso TNT. Esse TNT maravilhoso de arabesco, você encontra lá na Mevi Estampados. Os TNTs da Mevi, eu já disse para vocês há muito tempo, já que já está com muito tempo que a Mevi está comigo. Eu repito, são os melhores de todo o país. Eu não uso outro TNT, não é só porque eles me patrocinam, não. É porque são os melhores, a estampa muito vibrante, estampas lindas, não desbota, há tóxico, não tem cheiro. É incrível, gente. Esse TNT da Mevi são os melhores para suas festas e para você decorar a sua casa. Olha só, gente, eu vou grudando aí o TNT nas fitas dupla face, esticando bem para não ficar nenhum pedacinho dele enrugado. Depois, eu vou colocar aquela outra parte lá. E os TNTs da Mevi, olha só, eles são bem largos. Eu vou colocar a medida para vocês aqui na tela, tá? Essa minha parede tem 3 metros de altura. E a largura dela é pouca, 2,20 metros. Então, eu vou colocar esse comprimento e essa largura que eu coloquei aí. Depois, eu vou colocar mais um pedaço aí do lado. Vou passando a mão para tirar qualquer rugas. E aí embaixo, no rodapé, eu vou cortar o excesso com estilete. Não olhem a minha baguncinha. É que no final do ano, eu faço um revirado aqui em casa, que só Deus sabe. Retiro o que não uso mais, levo para doação, enfim. O que não presta, jogo fora. Faço uma baguncinha. Olha só, gente. Agora, por cima dessas fitas dupla face, que o TNT foi colado. Vamos passar com rolinho cola. Qualquer cola, pode ser até a caseira. Eu estou usando a industrializada por ela ter brilho, tá? Então, fica melhor. Você mistura aí a cola com água, deixa ela bem ralinha. E vai passando nesse TNT todinho por cima, assim. Para ficar bem molhado mesmo. Dessa maneira, ele vai ficar bem fixo na parede. E todas as rugas que tiver, sairão, tá? E quando secar, que sai mesmo. Se quando secar, ainda tiver uma ruguinha. Você passa a cola de novo, só naquele lugarzinho, tá? Dessa maneira, vai ficar parecendo um papel de parede. Vai ficar impermeabilizado. E depois, para limpar, você pode passar um aspirador. Pode passar um paninho úmido. Que vai ficar bem limpinho, tá bom? Essa estampa de arabesco é muito linda. E tem outras cores lá na Mevi. Também tem tijolinho, tem de madeira, tem de pedras. Vários para você escolher. Olha só como ficou linda aí a minha parede. Bem fácil de aplicar rapidamente. Se tem alguma ruguinha, eu vou esperar secar. Para poder passar mais cola. Se você quer conhecer a Mevi. E todos os tênis que tem por lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E nos comentários o link. Aí você chega lá, diz que viu aqui em meu canal. Que eles vão indicar para você. Uma loja bem perto de você. Lá mesmo na Mevi, eles só vendem no atacado. Mas eles te indicam. Uma loja que vende para você comprar. A quantidade que você quiser. Se você gostou. E quer mais ideias baratinhas assim. Já me diz aqui nos comentários. Fiquem todos na paz do Senhor. E muito obrigada. Por sua presença. E por todo o seu carinho.